Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a Bandai fez uma publicação falando sobre 10 mil retweets e na imagem colocou algumas palavras soltas e os meninos na comunidade entenderam essas palavras Java, Matting, Delete, Smiling como um anagrama e reorganizaram as palavras para Madin, Vegeta, Legends, Limitado. Os meninos relembraram dessa imagem que o Toshi publicou algum tempo atrás. Para quem não sabe, esse carinha na imagem é o produtor do Dragon Ball Legends e está aqui a imagem do Madin, Vegeta e Spark. Quando surgiu o primeiro personagem com LF, os meninos já relembraram do Madin, Vegeta e fizeram menções a ele dizendo que ele também merecia um LF. Nos últimos dias eu tenho visto vários comentários falando sobre um banner que vai vir no final do mês Step Up com um novo LF e agora que a Bandai soltou essa pista, possa ser que realmente seja ele. O que vocês acham? Será que tem chance dele vir ou não? E você tem cristais para gastar nele ou não? Um detalhe que me chamou a atenção, o Madin, Vegeta que aparece ao lado do Toshi é o Spark em vermelho antigo. Há algum tempo atrás, a Bandai fazia upgrades no personagem, sem ser dessa forma Zenkai. A animação final desse Madin, Vegeta, ela é bem feita. Ele é um personagem bem legal de se jogar. O defeito dele é que ele causa downgrade no time quando você faz a troca para um aliado durante 20 segundos. Os aliados recebem 30% de dano. O meu possui 8 estrelas e apesar dele ser antigo, ele tem status equilibrados. O que vocês acham? Será que tem chance desse carinha receber um upgrade e se tornar Legend deslimitado? Ou não, vai vir um novo Madin, Vegeta, com novos status, uma cor diferente e zeability nova. A zeability dele favorece os Saiyajins com Blast Attack. E chamou também a atenção essa imagem. Novo Goku Kid Zenkai, quando foi anunciado. Algumas pessoas se interessaram. Nem todo mundo deixou ele no máximo. Agora todo mundo sabe o quanto ele é forte. Está aqui logo abaixo. A volta do Goku Kid Zenkai. E aí toda a comunidade upando ele para deixar ele no máximo. Teve um inscrito do canal que entrou em contato comigo, Justino. E ele me mostrou print das partidas. Ele encontra várias equipes estreladas no PVP. Aqui temos uma God Ki full estrelas com o Bios Zenkai nível 7. Line Age of Evil também estrelada. E aqui um time Fulvion. Não está full estrela, mas mesmo assim muito forte. Ele me mandou o final da partida contra a God Ki. E nós vamos assistir. Inconceivável. 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 E aí Isso é para todos! Ah 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 Final Ah Eu pensei que era Não posso E aí E aí